Aí rapaziada, a cobertura do CBLOL do MySports já começou e prometo pra vocês que vai ser bem insana, então já aproveita pra se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nada, beleza? Deixar o like e também, né, quem quiser apostar no CBLOL é só entrar na Rivalry, tem um link aqui lá do MySports explicando como você faz pra dobrar o seu saldo em até R$500,00, beleza? Tudo bem explicadinho pra você não perder tempo, né? Lembrando que tem que ter mais 8 anos e apostar com responsabilidade, a Rivalry novamente aí, patrocinando aqui o MySports, a nossa cobertura do CBLOL, então já colhem o link na descrição e deixa o like, hein? Valeu! Salve rapaziada, eu tô aqui com o Dudão, acabamos de sair do jogo aqui, ganhou ali com o Team Deacons, né? Como é que foi? Mano, o time tava forte, acho que principalmente esse terceiro jogo aí tava muito difícil, a nossa compa tava muito ruim, mas é Team Diff, né mano? Acho que a gente ia player melhor e aí ganhamos aí a série. E como é que é o negócio do emote? Você pode escolher um ou é que cada jogador escolhe um? Como é que é? Você sabe? Então, pelo que eu tô sabendo, cada um escolhe um e vai criar junto com a Riot, né? Eu já tô com a minha ideia aqui, mas vou deixar... Vai ser um pitbull? Todo mundo tá achando isso, mas eu vou surpreender vocês quando o meu emote sair. Beleza, beleza. E vamos falar da Kabun agora. Você perdeu o seu parceiro aí, o Iz, Parang... O Parang, ele foi pra algum time? Acho que ele foi pra LLA. LLA, né? Tinha alguns rumores também que o Parang podia aposentar e tal, mas Parang saiu, o Iz saiu, veio outros dois coreanos. Como que já tá sendo? Eles ainda não chegaram aqui não, né? É, acho que essa parada deles, acho que eles estão chegando agora, acho, essa semana agora. Então, a gente ainda não começou a treinar, mas sobre eles, a gente tá muito animado, porque a gente tem muita lembranças boas do Yuri, né? Acho que ele regaçou, acho que foi o melhor mid de 2021 aqui no Brasil. E o Lone, ele é bizarro. A gente assistiu os jogos dele, solo kill, não sei o quê. Acho que outros jogadores vieram falar também com a gente que ele é... dá muito gap, né? Mas vamos ver, né? Deixa ele chegar aí pra gente conhecer os moleques na moral. Já falou pro Raul já que ele vai tomar um sapeco do Yuri já, pô? Não, ele já tá com medo já. O Raul já tá com medo. E se ele não tomar 1v1, ainda vou mid ajudar o Yuri. Eu vou acabar com a vida do Raul esse split. Beleza, beleza. Cara, e dos outros times, assim, qual time você acha que dá pra dar uma hypada, assim, e tudo mais, que você tá... Você acha que vai vir forte, ligado? Cara, eu acho que um time que, pra mim, ainda é favorita, assim, é a Laude. Porque eu acho que os quatro deles são muito bons. Não sei, não conheço o Holt. Conhecia, né, quando ele jogava, mas acho que ele meio que se aposentou e voltou. Então, hoje, os quatro, acho que são muito bons. Acho que eles são bizarros de bons. Mas é isso, acho que o CBLON é uma jornada, né? Tipo, eles vieram muito fraco no último split e começaram a subir. No final, apareciam o melhor time do Brasil. Mas, vamos ver, né? Vamos ver como é que outros times vão aparecer. Acho que a Red, a gente não pode bobear, né? O Aedes, o Titã. Até o próprio Boal, que joga na Soluquim, na Coreia, pega ponto pra caraca. Então, eles têm jogadores muito bons. Então, acho que tem vários times, mas vamos ver, né? É uma jornada grande. Então, hoje, pra mim, é a Laude. Beleza. E eu perguntei isso pro RedBest também, falar com você. Cara, a gente tá tendo um meta meio bizarro pra suporte, né? O que você tá achando disso aí? Cara, eu, particularmente, não gosto muito, porque esses metas, assim, são muito opressores na lane, né? E, tipo, não é o AD Carry que pune, né? É sempre o suporte. Então, é o suporte punindo o AD Carry e o outro suporte punindo o outro AD Carry. Então, o AD Carry só se ferra. E, como não teve muita atualização pra AD Carry, acho que o AD Carry tá numa... Não tá muito legal, né? Acho que só tem o Lucian e a Zeri ali com o Yumi e o Nami, que parece roubado. Mas o resto é meio sem graça. E a Zeri tá roubada de novo, né? É, acho que a Zeri voltou, né? E acho que a Zeri, daqui a pouco, vai tomar um nerf e vai parar, porque esse boneco, se deixar ela um pouquinho mais forte, ela fica muito quebrada. Aí, o que você tá esperando? Vocês estão com um jungler mais novato também, né, cara? Como que foi? Já trocou umas ideias com o menino também? Já. Tipo, a gente já conhecia o Skyler, já é da casa da Kabum, né? Ele entrou antes de mim. E, cara, ele me surpreendeu muito. Eu não acompanhava tantos jogos do Academy, né? Eu não tinha contato muito com o nosso Academy, mas agora, ele jogando, a gente já treinou, né? A gente treinou tanto com ele quanto com os nossos Academies. E, cara, eu tô sentindo que tanto o nosso time do CBLOL quanto o time do Academy tem jogadores muito promissores, né? Que provavelmente daqui a um ano, um ano e meio, dois anos aí, vão aparecer e vão dominar esse CBLOL, né? Vão aparecer em outros times também. Então, eu tô muito contente com o Skyler, ele me surpreendeu muito. E tô bem contente. Acho que o próximo split agora que vai entrar, a gente tá com uma equipe bem forte. Show. Então, isso aí, rapaziada. Dudão, sem latido. Valeu, mano. Valeu. Valeu.